Oi gente, hoje eu vou fazer tomate seco low carb Enquanto eu vou cortando e limpando aqui os meus tomates Você já deixa o like para mim nesse vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária Eu tenho aqui vídeos tradicionais e tenho vídeos low carb E tenho vídeo também de artesanato Meu canal é um canal de culinária e de artesanato e de culinária low carb Para emagrecer e para quem é diabético Tem muitos vídeos aqui para quem é diabético, para quem faz low carb E vocês vão gostar Então beijinhos e vamos embora para o vídeo Eu estou usando 1 kg de tomate Já limpei todo o meu tomate Já tirei a semente Está tudo lavadinho Como eu não como açúcar E esse tomate seco feito em casa vai açúcar e sal No meu eu vou colocar um pouquinho de adoçante Um pouquinho de adoçante Uma colherzinha que dá mais ou menos aqui umas 8 gramas De adoçante Eritritol no meu tomate Não é açúcar É adoçante Agora vou colocar também sal Eu não vou falar grama É sal a gosto Assim, sal para temperar mesmo Os tomates com sal e um pouquinho de adoçante Vou mexer bem Vou deixar eles virados assim Para baixo Com a casca para cima Para escorrer bem Antes de colocar eles na assadeira Vou deixar lá por mais ou menos 1 hora e meia Para desidratar o meu tomate Então Os meus tomates aí um pouquinho Vou virar todos assim Vou deixar aí por uns 10 minutinhos E vou colocar eles na assadeira E vou levar eles no forno Para desidratar 1 hora e meia mais ou menos Forno 160 graus Passaram-se 10 minutos Eu vou colocar o meu tomate aqui na assadeira Com a polpa virada para cima E vou levar eles ao forno A 160 graus Por mais ou menos 1 hora e meia Depois eu digo para vocês Quanto tempo eu deixei O meu tomate Destilado no forno Deixei os meus tomates Por 40 minutos A forno 160 graus Com a pele virada para baixo Agora eu estou trocando de assadeira E vou colocar ele Com a pele agora virada para cima E depois eu digo para vocês Quanto tempo que ele vai ficar no forno Com a pele virada para cima Meu tomate já desidratou Eu deixei por 40 minutos A forno 160 graus Com a pele virada para cima E deixei ele por mais 1 hora Com a pele virada para baixo Mas o tempo depende do forno de cada um Vocês vão olhando No total foram 1 hora e 40 minutos Os meus tomates ficaram assim E eu vou fazer uma conserva agora Com o meu tomate seco Eu vou usar na minha conserva Um dente de alho grande E eu vou cortar ele assim Em 4 Um dente de alho só Eu não quero com muito alho Vou usar aqui Um mix de ervas aromáticas italianas Aqui eu tenho alecrim Tomilho Orégano E salsa São ervas aromáticas italianas Eu vou usar Combina muito com o tomate seco O azeite extra virgem E no meu vou colocar um pouquinho de pimenta Que tem um moinho de 5 pimentas Que eu vou moer um pouquinho na hora E vou usar Vocês podem colocar azeitona Vocês podem colocar também Pimenta calabresa Eu não vou colocar Porque eu vou colocar um pouquinho Dessa pimenta do reino Porque pimenta calabresa Pois fica ardido E aí o meu filho Não Se ficar muito Forte Apimentado O meu filho não come Eu tenho um filho pequeno Então eu não ponho pimenta Porque ele não gosta Mas quem gostar Pode colocar Vou colocar primeiro Colocando aqui no meu vidro Devidamente O meu vidro já está Devidamente Higienizado Vou colocar aqui no fundo do vidro Um tanto de azeite E vou começar colocando O meu tomate seco ali dentro Vou colocar Dois pedacinhos do meu alho Coloquei dois pedacinhos do alho E agora eu vou colocar um pouquinho aqui Das minhas ervas italianas Tomilho Alecrim Manjericão E salsa E vou voer também Agora um pouquinho De pimenta do reino Moída na hora Não é pimenta do reino Na verdade eu tenho uma mistura De cinco pimentas aqui Dá pra ver aqui Tem umas vermelhinhas Tem umas outras mais verdinhas Se chama mistura De mix de pimenta É o mix de pimenta É o que eu sempre uso aqui em casa Agora eu vou continuar colocando aqui Mais uma camada do meu tomate seco Arrumando aqui no vidrinho Os tomates Dando uma ajeitadinha neles E agora eu vou colocar Os outros dois pedaços de alho Vou repetir o processo Vou colocar A mix de erva italiana E o mix de pimenta E continuar Terminar de colocar Aqui agora O meu tomate Seco Que eu sequei em casa Tomate seco Low carb Sem açúcar Eu não pus açúcar Eu pus um pouquinho De adoçante nele Pra Pra poder Desidratar E agora eu vou Completar aqui O meu vidro Com o azeite Tem que O azeite tem que ficar Acima do tomate O tomate tem que ficar Todo coberto com o azeite Outro dia eu fiz um outro Antes de fazer esse vídeo Eu fiz um teste Com o outro Ó Já cobriu Todo o meu tomate seco Com o azeite Agora eu vou tampar Vou dar uma chacoalhadinha Assim E está pronto aqui Esta conserva linda De tomate seco Low carb Caseiro Feito em casa Olha como fica bonito Eu acho lindo Esta conserva E é uma delícia Você pode comer Na salada Vocês podem usar Nos molhos Que vocês forem fazer Se for fazer Alguma lasanha Low carb Ou alguma panqueca Low carb Vocês podem Picar alguns tomatezinhos Seco desses Bem pequenininho Misturar no molho Dá outro sabor Vocês podem até comer Na salada Vocês podem até comer Puro Como petisco É sensacional Eu sempre gostei De tomate seco Mas eu nunca tinha feito Em casa Eu fiz um outro vidro Este daqui Eu fiz Há dois dias Está aqui ainda Na conserva E este daqui Eu fiz hoje Este daqui Já está mais escuro O azeite Já está bem mais escurinho Do que este daqui Que eu coloquei agora Tomate seco Low carb Caseiro Eu vou guardar Na geladeira O meu Porque sempre falo Para eu guardar Em lugar seco E fresco Lugar mais seco E fresco Que a geladeira Eu não conheço Porque a geladeira Na verdade É um lugar Bem seco Então Eu vou guardar Os meus na geladeira E quando eu precisar Consumir Eu vou consumir Está Tomate seco Low carb Eu já sabia Que ia render Só um vidro Porque eu já tinha Feito um outro Outro dia E rendeu Também Só um vidro Um quilo De tomate Dá um vidrinho Desse daqui Por isso Que isso É super caro Quando você Vai comprar Ele no supermercado É caro Super caro E fica muito Muito gostoso Eu acho que fica Dez vezes mais gostoso Do que aquele Que você compra pronto Porque ele fica mais Maciozinho Não fica uma coisa dura Fica maravilhoso Eu já comi Garanto para vocês Vocês vão amar Se vocês fizerem Porque é muito gostoso Mesmo Este foi o meu Vídeo de hoje De tomate seco Conserva de tomate seco Low carb Feito em casa Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo